Fala pessoal, aqui é o Astro Galáctico E hoje a gente tá aqui no Roblox pra jogar o escape das cabeças gigantes Bom, eu vou dar o meu melhor pra passar desse labirinto e não ser pego por nenhuma cabeça gigante Então, vamos nessa! Tá, bora pessoal Bora cair aqui Tá, é um labirinto bastante enorme Eu não faço ideia Ah! Droga, são duas! Ai, 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 ai Tá, eu acho que eu consigo passar por aqui Ai, nossa! Eu não sei por onde é, eu acho que é por aqui Ai, que pressão Ai, droga, 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 droga Droga, tem uma ali e outra aqui Tá, eu vou passar Ai, boa! É, chegamos no primeiro checkpoint Aparentemente os checkpoints desse mapa aqui vão ser esses muros Ai, aqui eu tô bastante confuso Tá, é pra esquerda Ai, não, 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 não Sai, 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 sai Ai! Beleza, foge, foge Ai, se aparecer mais uma aqui Droga, uma cabeça gigante Ai, ai, ai Nossa, são duas Aqui, aqui É Será que é aqui mesmo? Ah, eu acho que dá pra testar, né? Vai saber Droga, droga, droga Aqui eu vou ficar preso, né? Ai, boa Ah, uma passagem secreta Bem fácil Ai, não, não, não Sai Ai, essas cabeças gigantes são assustadoras Não, 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 não Desculpa, senhor Não, não Ai, droga Sai, 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 sai Sai, cabeça gigante Ai, que pressão Sobe, amiguinho Ai, boa Agora, fase 2 Bom, a fase 1 foi muito fácil Então, a fase 2 deve ter um pouquinho mais de desafios Tá, eu vou pela esquerda aqui Ai, não Tá, calma Boa, boa, passamos Ai, corre Droga, mais uma cabeça aqui Ai, tem mais uma aqui Droga, droga, droga Ai, boa Passa aqui Droga Ai, tá Aí, boa Checkpoint É, eu fui bem nessa Não, 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 não Aí, boa Oh, não Ah, não Ah, vocês viram Apareceu o rosto dele inteiro na minha tela Eu acho que eu não vou dormir bem hoje Ai Ah, beleza Pra cá, pra cá Boa Aí Não, não Tá, bora de novo Passa aqui Ai Não, não Tá Vai pra cá, beleza Aqui eu tenho que ir reto Boa É, muito fácil Essas cabeças são gigantes Mas não tenho o cérebro inteligente que eu tenho Beleza Passa pra cá Toma muito cuidado Ai, tem uma aqui Ah, não Droga Ah, não tem problema Aqui vai ser tranquilo Tá, eu acho que é pra cá Ah, boa Pega a moedinha E bora pra fase 3 Muito fácil, pessoal Eu vou vencer todas essas cabeças gigantes A não ser pelo, talvez, pesadelo que eu vou ter de noite Essas coisas são muito feias Ah, eu acho que essas cabeças deveriam ter um nome Eu vou chamar elas de... Alípio Sai, Alípio Ai Droga, droga, droga Ai Nossa, tá ficando bem mais difícil Ah, sai daqui Beleza A gente tá bem Ai Sai, 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 sai Uou Beleza Não Ai Sai daqui, cabeça gigante Eu acho que eu cheguei no checkpoint já, não Ai, droga Ah, dá pra pular em cima Que maneiro Beleza Tchau, garotinha Muito obrigado pela dica Ah Ali Boa Eu só tenho que passar de você, Alípio Sai Ai Boa, boa, boa Checkpoint É fácil Bora Vamos lá, garotinha Ai Vem pra cá Quando ele vem pra cá A gente vem pra cá Ai, beleza É, driblado Pelo Neymastro Ai Passa, passa, passa Boa Ah, aqui tem três discos Beleza Ai Calma, calma, calma Boa Ai, droga Mais um Alípio Boa Ele ficou confuso E foi atrás da menininha É, se bem que isso não foi tão heróico, né Ah, mas bora É, mais um checkpoint Ah, tá sendo bastante frenético Olha Não, 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 não Sai, 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 sai Aí, boa Sai Socorro Ah Ah, não, não, não Sai daqui Cabeça gigante Beleza Boa Pegou Ah, nossa Olha o tanto Ah, muita calma, Astro Uou Ai, ai, ai Ah, aqui eu tô distante deles Boa, boa, boa Astro Não, não, não Corre Aí, boa É Passamos mais uma fase Bem rápido Eu poderia dizer que isso daqui é um speedrun Tá, beleza Mas a cabeça gigante deve ser mais rápida Não, beleza É, eu distraí a cabeça gigante É, com o corpo do garoto que foi antes de mim Mas não tem problema Bora, 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 bora Parkour É, eu sou ótimo em parkour É, o Rony não diria isso, mas É, eu sou Tá, beleza Cabe aqui Checkpoint Tá, três portas Qual das três portas o meu cérebro super avançado vai querer passar? Eu acho que eu vou pela direita Beleza, escapei Olha, escapei de boas armadilhas Ah, aqui não tem nada Tô com medo, pessoal Beleza, nada aqui também Ai, que susto Ah, mais um checkpoint É, eu tô acertando é tudo Não sei se é sorte ou Talvez o meu faro de gato Ah, aqui Lá pra baixo E eu acho que Lá embaixo não é um bom lugar pra se cair Beleza Corre aqui Rápido, rápido, rápido Ai Labirinto Beleza, beleza É aqui, né Corre, corre, corre Ai Boa Né E aí, cabeça gigante Vai fazer o que agora? Você tem a cabeça gigante Mas o seu cérebro é pequenininho Bora lá pro estágio 5, né Mais conhecida como fase 5 Pros mais íntimos Ai, não, não, não Droga Alípio Tchau Mais um Tchau Droga, esse daqui vai me encurralar Ai, tô confuso Passa aqui Boa Sobe aqui Boa Agora eu encontrei esse Alípio aqui Vem, Alípio Tchau Vem aqui Eu tô preso Ah, beleza Vou ter que passar desse Droga Vim pro lugar errado Boa Passa aqui Agora tem esse Ai Sai, Alípio Sai, Alípio Beleza Achei É Esse labirinto foi fácil Apesar de ele ser todo espelhado É, tá mandando super Ai Nossa Eu confundi com o Rony Não 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 Por que que eu fui falar mal do Rony? Deve tá dando risada de mim agora Bora Passa rápido aqui Sem cair Ah, isso daqui é óbvio, né Aqui vai cair se a gente passar em cima Opa Ah, não Ah, boa Reflexos de gato É Ah, esse é no escuro Ah, pessoal Eu confesso que eu tô com um pouquinho mais de medo Ai Tá Aqui tem uma porta Calma Ai Droga Ai, ai, ai Calma, calma, calma Não Tem um rosto aqui Beleza Ai Eu vou chamar a atenção dele pra cá Me segue Vem Ai Aí, boa Não Ai Sai, sai, sai É que rápido Me diz que é que rápido Boa Checkpoint Beleza Tá, calma, astro Uma bola de futebol Ai, eu achei que era um rosto Um rosto aqui Passa por ele rápido Ai, tem dois Ah Ai, 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 ai Droga, droga, droga Boa Ai Ai, eu achei que ia perder uma das minhas sete vidas Eu vou ter que entrar pra direita Vai, 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 vai Boa Agora pra esquerda Ai Boa E agora Pra direita Ai, eu não sei Acho que lá no final Ai, boa Aqui Aqui E boa É, o astro tá mandando bem Fugindo dos crânios gigantes Ai, ai Muito fácil Ah, virou um jogo de plataforma Que maneiro Tá, calma Ai, não Ah, ele caiu dali Ah, passa por cima dele Boa Aqui também, vem Boa Boa, astro Eu sou a mistura do Mario com o astro Eu sou um mastro Não de navio, pessoal É, vocês entenderam Ai, boa Peguei um checkpoint Droga, agora vai acelerar Calma, 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 calma Oi Calma, 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 calma Ai, 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 ai Ai, boa Pula, pula Ai Maneirinho Ai Caiu, beleza Ai, não Droga Vem pra cima Pula Nha Boa Ai, 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 ai Tá pulando também Ai, boa Mais um checkpoint Beleza, ele caiu E agora eu vou super rápido Ah, sai daqui Sai daqui Alípio Eu não gosto de você Ai Uou Uou Ai, calma Ai, droga Ah, não Sai, Alípio Boa Uou Uou Ai Passa rápido Ai, boa Beleza Ah, não Droga Tô preso aqui, né Opa Opa Um, dois, três E pula E aí, vai ter o tempinho Opa Opa Beleza E agora descendo Ai Ai, que reflexo É, os meus reflexos de gato Estão bastante aguçados Acho que é porque eu comi Uma boa ração No café da manhã Bora pra mais um estágio O estágio 8 foi bastante fácil Ah, não Essa fase é totalmente diferente Eu não sabia que o Alípio soltava esse bafo gelado Ah, espera Ai, boa Vai deslizar, né Não Ai, agora vai Opa Beleza Tchau Pega o checkpoint Ai, a prova da round 6 Ai Passa Boa É, mais um checkpoint Essa daqui é fácil, pessoal Ou não Ah, dá pra cair na água tranquilamente Aí, boa É Eu sou o melhor de todos Bora, 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 bora Ai, corre, 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 corre Olha esse É uma cabeça que tem corpo Ai, eu não quero me meter com ela Corre, corre, astro Boa Desculpa, Alípio Mas os seus músculos dão medo Tá, eu acho que aqui eu tenho que ir pulando Ai, não Essa é mais difícil do que parece As bolinhas caem aleatoriamente Mas Eu sou o astro Eu sempre acho uma possibilidade Bora Vamos, 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 vamos Pra cá agora Aí, boa Agora pra cá E Boa Descer aqui vai ser quase impossível de primeira Tá, astro Acho um padrão Tá, agora a cabeça vai pra lá Bora, bora, bora Boa E Boa É Aham É, eu sou o mais inteligente de todos Bora pro estágio 9 Oh Olha essa lua vermelha Oh, caramba Eu tenho certeza que era da galáxia 47 Eu já estive perto dessa lua Olha Que maneiro Beleza, pessoal Agora é só ir em frente Boa Aí Legal E bom, pessoal Essa lua é mais conhecida como a lua dos gatos Quando algum gato Tipo eu Fica perto de uma lua dessa Eu ganho super poderes É Podem acreditar Eu fico super forte É tipo um superman Só que com gatos Ai Bora, 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 bora Bora, bora Bora, bora Eu não tenho medo dessas daqui Que ficam paradas Sempre na que tá ficando mais pra cima Droga E Boa Menina, eu vou te ensinar como é que se passa Pula por cima do alípio Passa rápido Ah, não Aí eu vou usar o alípio como um checkpoint Aí, boa Ah, esse daqui já passou É sempre uma possibilidade E o astro sempre consegue Esse daqui vai ser um pouco mais complexo Vou ter que passar pra cá Foge da cabeça gigante Boa 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 E essa vai ser quase impossível Saiam alípios Ai Boa Primeiro barco do astro saindo Aí, boa Saímos do nosso cais Um cais de lava Mas É um cais ainda, né Sai Alípio, você Mandou, cara Eu acho que você cortou o cabelo, né Tá diferente Aqui tem que pular E eu jogava muito Super Mario World E eu sei bastante Como funcionam essas plataformas Que você tem que subir Aí, boa Tranquilo, astro Na calma E Aparentemente chegamos no final Bora lá Tá, eu errei Não é esse canhão, então É o da esquerda E Boa Boss Ah, não Ainda tem um inimigo final E eu O astro Vou vencê-lo Atira no boss Atira no alípe musculoso É isso aí, pessoal Bora Nós conseguimos Com a força de todas as pessoas Que conseguiram passar pelas cabeças gigantes Nós vamos conseguir Bora Atira, atira E Boa É Ah, mais um Droga O boss mudou de forma Eu sabia que a gente não ia acabar com alípe de uma vez só Bora, pessoal Falta pouco O ruim vai ser se ele tiver mais de duas formas E Boa Ah, mais uma É aquele personagem do Undertale Eu não sabia que ele também estava envolvido Acaba com ele Toma Toma E Toma Acabamos com o Sans Ah Mais um alípe gigante Ah Eu vou acabar com você Ah Alípe gigante Toma E Boa Bom, pessoal Esse foi o vídeo Quero todo mundo se inscrevendo aqui embaixo Comentando com a hashtag Sou miau É isso aí Tchau